Você sabe quem é o seu Geraldo Francisco da Silva? Você se lembra dele? Não. Ele nunca mais vai esquecer de você, Calil. Calil, ele foi seu vigilante por cinco anos. Quando, depois de trabalhar isso tudo, vigilante, um homem pobre, depois de trabalhar por cinco anos para você, ele foi buscar o fundo de garantia dele. Você não recolheu o fundo de garantia do trabalhador, Calil? Você me encontrou um defensor do seu Geraldo e das pessoas pobres. Você está rico, Calil. Você está rico e não paga o pobre, Calil. Você está falando que vai pagar o IPTU? Paga o IPTU, paga o seu Geraldo. Eu espero que a Justiça do Trabalho te cobre. O que a Justiça do Trabalho está fazendo que não te cobrou ainda? Não é só o seu Geraldo, não. São 140 milhões. Enquanto a gente olha na sua garagem, você tem quatro motos. Você tem Land Rover de 360 mil. Você tem Mercedes, você tem Lancha. Você gosta de sair passeando de moto. E seu Geraldo está passando fome, Calil. Você tem 738 protestos. Você não paga ninguém, Calil. O pobre empreiteiro Calil. Eu estou com dó, Calil, de você. Sua luta. Pobre. Pobre. Que ontem colocou 2 milhões e 200 mil do seu bolso na campanha. Esse dinheiro é do seu Geraldo. Esse dinheiro é das pessoas pobres. Que você roubou o pobre, Calil. Você roubou o pobre, Calil. Você colocou no seu bolso. Você riu aqui do seu Geraldo. Você vive nababescamente como um rico, enquanto seus funcionários estão passando fome. Eu queria que ele estivesse vindo aqui, mas ele não tem dinheiro nem para passagem. Ele tenta. Ele tenta receber de você, Calil. Ele não consegue, Calil, receber de você. E você ri do seu Geraldo. Você ri da igreja. Você ri da fé das pessoas. Mas a fé das pessoas é que leva elas a defender os mais pobres. É defender aqueles que não têm voz. Que o Tribunal de Justiça do Trabalho ainda não deu o ganho para o senhor Geraldo. Você tem que pagar, Calil. Você não pode ser prefeito de Belo Horizonte. Você é uma farsa, Calil. Você é uma farsa. Você é uma farsa.